Isso mesmo Fred, inclusive a gente fala aqui do cemitério São Sebastião em Rio Verde, local onde o corpo do empresário Murilo César, de 59 anos de idade, vai ser sepultado. O Murilo que é uma das vítimas da queda do helicóptero artesanal, que caiu ontem na zona rural aqui da cidade de Rio Verde. O velório reuniu vários amigos e familiares do Murilo, que fizeram a última homenagem a ele e neste momento estão aqui no cemitério para o sepultamento. Quanto a outra vítima, o Robson, o Robson está internado ainda no Hospital de Urgências do Sudoeste Goiano, o Urso, na cidade de Santa Helena. O estado dele é grave, entubado, respirando com a ajuda de aparelhos. Por enquanto são essas as informações quanto a essa tragédia, essa queda desse helicóptero artesanal que caiu aqui na cidade de Rio Verde. Eu volto com você aí no estúdio, Fred.